Calma aí, calma aí, vai aí, vai aí. Meu Deus! Senão eu vou deixar a câmera cair, né? Peraí, 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 coloca pra frente aqui. Deixa a câmera cair, que eu te jogo ela mesmo. Maurinho, chega aqui, vem cá. Essa aqui tá com frescura, não quer ver comigo. Tô mesmo. Ai, Deus, e agora? Vem devagar, vem devagar. Vem devagar. Agora tá de cabeça, fala. Vem devagar que minha mão é essa aqui, eu vou colocar. Minha mão é essa aqui, ó. Peraí, vai. Peraí, peraí. A mão da Fran passa. Ah, a questão não é. Segura, Fran. Deixa eu segurar. Desce mais. Ó, caiu o IP4. Ah, deixa eu ver de gente aí. Ah, buraco, pô. Peraí, Franzinha, para de mexer. Para de mexer, para de mexer. Parou, parou, parou. Deixa eu abrir essa tampa aí. Não abre, é chumbada. É, tudo chumbado. Paraí, Franzinha, com ele. Franzinha! Para de mexer, cara. Peraí. Susserra! Isso aqui eu tô tendo comida pra nós para mim. Peraí, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Eu vou fazer, cara. Segura, caiu. Segura. Foi ela. Peraí, eu vim correr de lápis aqui pra gente aqui, mano. Vai. Onde é a mulher botar a cabeça aqui? Isso. Desmagar. Sobe. Ah, chato. Não, cai aqui. Não, vai, vai, vai aqui. Vamos comer com a mão. Ah, não! 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 Ah, não!